Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, nosso vídeo diário de análise aqui do day trade. Seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, pegue o material gratuito aí na descrição do vídeo. E nas playlists aí que você vai encontrar, entra aí também no Telegram para você pegar o material gratuito que tem na descrição ali, tá? Do vídeo, no canal do Telegram. É só entrar, você consegue pegar o material gratuito para você estudar de boa e se virar aí no mercado legal. É, nas playlists eu tenho os vídeos específicos só para inscritos no canal, então inscreva-se no canal aí para conseguir assistir esses vídeos, tá? Todos os dias eu faço esse vídeo com o intuito da pessoa entender algum detalhe aqui, pegar algum detalhe e a gente, durante, antes e depois, fazer uma análise de probabilidade aí do que foi e o que a gente tem para frente aí para o mercado. Ajuda bastante, principalmente quem está em treinamento e quem está dentro do EAD, consegue deixar os pontos calibrados, o gráfico calibrado para a gente, no outro dia, estar fazendo uns trades legais, tá? Para entrar no EAD é www.shake3dpro.com.br, você entra e participe com a gente aí das aulas ali todos os dias, tem umas estratégias gravadas e é isso aí. Estou avaliando aí de fazer um presencial, tá? O pessoal está pedindo aí o tempo todo pedindo presencial, vou avaliar aí de a gente fazer um presencial top com o T-Scalper Pro. Um negócio mais apimentado aí com o Rota, com as estratégias que eu estou vendo que a galera está conseguindo pegar legal, inclusive foi essas estratégias que deram mais lucro aí hoje, tá? Hoje aqui, ó, no índice, a gente fez aqui R$9.764,00 no índice, só que essas estratégias, tá? Não foi com o contrato, tá? As pessoas perguntam, foi com o contrato? Não, não foi com o contrato. Por que não foi com o contrato? Cara, faz a conta e você, quanto que dá, porque o mercado tem que, às vezes, movimentar, e aí você teria que pegar só todas as movimentações do mercado, né? Humanamente impossível, tá? Então, tem que entender aí que isso aí é de acordo com a conta e a gente, dentro do EAD, vai trocando ideia pro pessoal, vai desenvolvendo o pessoal aí. A galera que vai começando, fazendo seus R$200,00 por dia, seus R$500,00 por dia, tá? Depois vai passando de fase, andando, conseguindo acostumar com o dinheiro, fazendo R$1.000,00, R$5.000,00 por dia. Vai um tempo pra fazer isso aí, né? Não dá pra fazer de uma hora pra outra, tá? Então, vai um tempo até você fazer tudo isso aí. E o que eu tenho aqui no índice hoje? O índice hoje aqui abriu pra mim numa venda legal. Já abriu dando venda, né? Já abriu, já deu venda. Na sequência, ele deu mais vendas pra gente. Com o alvo, aqui, ó. Ele quase pegou nosso alvo. O alvo era aqui, o alvo bom. Ele segurou, tentou voltar, quase pegou nosso alvo. Aqui eu dei as dicas pessoal de poder realizar, não deixar ele voltar tudo. Por quê? Porque ele tava quase chegando no fundo de um gatilho, no suportão. Quando ele dá essa negada, ele volta de uma vez forte. E aí eu aguardei a hora do almoço, meio-dia, um pouquinho mais, fiquei nem a D, pra justamente a gente conseguir segurar a galera num trade que eles entraram nessa região aqui. Nessa região aqui, dava pra zerar a operação aqui. Ou fazer um parcial aí, depois, ou fazer um parcial e sair no zero. Ou deixar no zero a zero aqui e deixar o preço andar. O nosso alvo era este ponto aqui, ó. O nosso alvo hoje era este ponto aqui. Praticamente todo o movimento. Quem segurou, teve paciente segurar aqui, pegou tudo isso aí. Depois disso, o mercado fica de lado. E aí você vai querer fazer trade, ou às vezes você entra negativo, anda contrário aqui. Se você for fazer trade aqui nessa região, você acaba quebrando a conta. O preço não demora, você já tá nervoso porque tomou stop. Então você tem que começar a se entender dentro disso tudo aqui, pras coisas começarem, ficarem legais aí pra você. E aí você não começa a quebrar, aproveitar essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade, essa oportunidade dentro de estratégia, essa oportunidade dentro de estratégia. E não ficar fazendo trade qualquer aleatório. O que eu tenho amanhã pro índice? O índice é o seguinte, mercado de lado aí, né? Mercado não tem lado direcional. A gente precisa de um rompimento deste ponto aqui pra dar uma sequência de alta, pra buscar o 116, tá? Caso contrário, o mercado pode trabalhar nessa região aqui, tá? Às vezes vem até aqui, nessa região. Segurou aqui, ele pode romper esse topo, voltar novamente desse ponto. Não rompendo esse ponto, ele pode lateralizar e voltar a ficar consolidado. Se ele romper, ele pode até segurar aqui um pouco, ou até voltar aqui, né? Se romper, a gente segue a tendência de alta. Rompendo esse fundo, nosso objetivo está aqui, tá? Mercado, lembrando, de lado, tá? Podendo ainda assim romper e dar uma tendencinha, tendencinha ou tentar o início de uma tendencinha de alta aqui, tá? Mais provável que ele possa dar uma testada, e se ele testar, ele pode testar e voltar e ficar um pouco nessa região, fazer algo nesse sentido, ou às vezes terminar um pouco nessa região aqui, buscar e tal. A gente tem que avaliar bem isso aqui, porque vai depender do rompimento dessa e dessa região aqui, pra gente escolher um lado, o mercado está de lado. Mercado na zona neutra, tá, pessoal? Que a gente fala, que é a consolidação. Vamos dar uma olhada no dólar. Detalhe, quando a gente está fazendo junto, a gente consegue, você com os vídeos, com estratégia, você consegue ir assimilando isso tudo, tá? É interessante que você assimile tudo isso aí antes de operar. Principalmente quem está chegando no EAD, eu tenho vários vídeos ali que auxiliam vocês a acompanhar o mercado. Muita gente que acompanhou ali, hoje, está ali todos os dias ganhando dinheiro comigo. Todos os dias, fielmente ganhando dinheiro. Acompanha, aprende. Ah, quer fazer, está com pressa, faz de qualquer jeito. Quebra a cara, faz do jeito que a gente escuta, do jeito que a gente fala, escuta o que a gente fala, e começa a ganhar dinheiro. Agora, o ganancioso nunca ganha dinheiro, né, pessoal? O ganancioso, ele pesa a mão, ele quer ficar rico rápido. Às vezes, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, siga o gerenciamento de acordo. A gente tem um gerenciamento certinho no EAD, galera que entra no EAD, vocês que assistem aos rotinos, assistam todos os rotinos, você vai ter bastante dica aí de quantidade de contratos e tudo mais para ajudar vocês. Então, agora aqui, o que eu tenho? Como foi o dólar? Continuidade aqui. O dólar foi o seguinte, pessoal. Ele já abriu rompendo e veio forte. Eu até alertei o pessoal aqui desse rompimento. Se ele passasse aqui, a gente compra e o stopinho estava barato. Então, quem conseguiu pegar, já pegou de cara aqui a compra. E a sequência, tá? Às vezes, as pessoas querem vender aqui, né? Mas aí tem o lance do stop. Quem vendeu tem que stopar. Ou, se tentar corrigir, tem que stopar de imediato, tá? Galera que tenta e conta. Eu até mostrei como faz isso aqui. Para as pessoas aprenderem a trabalhar nisso aqui. E a partir só daqui desse momento aqui que a gente tem venda. A partir desse rompimento que a gente tem venda, com o stop aqui atrás. Então, quem fez aqui, ó. E aí tem que ter uma paciência muito grande, porque isso aqui demora uma, duas horas para ele vir buscar o alvo, tá? É demorado. E é isso aqui que o iniciante também não tem noção. Então, essa compra foi maravilhosa, tá? Quem segurou na compra aqui. Legal. A gente pegou, cara. Pegou aqui. Do zero aqui. Quem pegou bateu meta rapidão. Gente que chegou na sala hoje. Pega um dia desse, que a gente consegue segurar vocês. Nesse movimento aqui, pegou uma grana legal. Tá? Pelo iniciante pegando 21 pontos, 31 pontos. Segundo os relatos que vocês me mandam no Telegram. Para falar comigo no Telegram, é só entrar no grupo ali, no Telegram. Aí você me chama lá, se você precisar tirar dúvida, alguma coisa. Tá? Galera do EAD, galera, tudo mais. O que a gente tem para o dólar para frente aqui? O dólar voltou no meio da consolidação novamente. Tá? A gente vai contar com o quê? O mercado testar aqui. Se ele romper essa alta, esse ponto, a gente vai tentar ir para a alta. Ele pode mais uma vez voltar aqui e depois buscar a alta. Se ele romper de uma vez aqui, a gente vai embora com ele direto. Tá? Se ele perder esse fundo, ele pode testar aqui, voltar a trabalhar nessa região, ficar consolidado. Tá? Ficar consolidado aqui. E após até, talvez, romper esse ponto e vir testar mais uma vez embaixo. Se ele não romper esse ponto, ele pode terminar, finalizar, próximo dessa região aqui. Tá? Algo nesse sentido. Se ele conseguir, esse movimento, ele conseguir romper, a gente pode até romper essa alta aqui, esse ponto e continuar para novamente testar a máxima dele aqui. Tá? Que ele só dê uma testadinha. Se ele conseguir se manter acima deste ponto aqui, mesmo testando aqui, ele se manter acima deste ponto e não ficar consolidado e vir a romper esse ponto, a gente pode vir testar essa massa, inclusive, ultrapassar um pouco ela. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso aí. Tá? Esperar esse mercado decidir o lado que ele quer ir para a gente fazer nossos trades. Tá? Atenção para essa consolidação aqui, nessa região. Tá? E para os rompimentos. Tá? Os rompimentos. a partir deste ponto aqui, é venda, mas a venda é curta, não tem confirmação de baixa. Tá? Podendo ele chegar aqui e te surpreender. Só atenção a isso. Se ele descer de uma vez, o stop está barato aqui, você consegue segurar o preço até dar um parcial aqui nessa região e buscar alvos maiores. Ok, pessoal? Fica na paz aí, estudem e vão para cima. A galera que está pedindo presencial, eu vou prometer para vocês aí que eu vou correr atrás e ir para a gente ir atrás de um presencial legal para a gente fazer o 3Scalper Pro com o Rota da Consistência. E vou fazer bem legal. Para a galera de mentoria, a gente vai fazer um encontro quinzenal que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais. Eu quero dar uns upgrades em vocês. Tá bom? Galera de membros, estamos juntos e vamos para cima. Um sorteiozinho aí quem faz o comentário, sorteio do Pix. Eu vou abrir uma live lá particular com os membros para a gente ver como a gente vai melhorar esse negócio do Pix que o pessoal falou para fazer toda semana. Uns Pix de mil reais, não sei o quê. Vamos ver, vamos ver. Eu estou achando legal esses Pix maiores, mas vocês que decidem, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.